oi pessoal tudo bem então hoje eu quero mostrar pra vocês o calia o calia gato foi onde krishna ele exultou aquele passatempo que ele pulou na cabeça da serpente de vários capelos e começou a dançar em cima dela então o interessante é que essa árvore que vocês estão vendo essa árvore ela tem 5 mil anos acredita-se que essa árvore tem 5 mil anos acontece que garuda ele uma vez ele passou com o néctar da imortalidade e ele deixou cair uma gota nessa árvore e diz que essa árvore está viva desde essa época ou muito antes dessa época podemos dizer muito antes então krishna ele veio e subiu em cima dessa árvore e pulou no rio yamuna aí você pergunta cadê o rio aqui tem uma rua o fato é que em 5 mil anos o rio se afastou bastante o rio foi para um local muito longe daqui então muito longe não ele aqui no fundo você pode ver que tem umas casas etc mas o fato é que o rio ele está um pouco distante é que tem uma rua e tem um pouco distante e tem um pouco distante Então aqui é o Kaliya Gato Toda essa estrutura não existia na época de Krishna Foi feita depois, né? Mas essa árvore é a árvore original No qual Krishna pulou Pra dançar na cabeça de Kaliya As pessoas vêm aqui Ficam sentadas nessa escadaria Ficam meditando Na verdade, isso aqui É um reservatório de água, né? Só que toda vez que eu venho aqui tá seco Então quem fez isso Planejou que fosse um reservatório Mas por alguma forma A água não fica aqui Ela sempre é escoada Dentro desse complexo Também tem um local onde Eles adoram uma deidade de Krishna Kaliya Vou mostrar um pouquinho mais Então aqui é a entrada Do Kaliya Gato Aqui nós temos Krishna Kaliya E essas moças que estão ao lado ali São as esposas de Kaliya Krishna ficou dançando em cima do capelo de Kaliya E elas pediram que Krishna parasse de dançar Porque estavam machucando o Kaliya Então até hoje Dizem que essa serpente Kaliya Ela tá em algum lugar do universo Mas ela tem as marcas dos pés de Krishna Em sua cabeça Então aqui tem um templo Que eu não posso filmar Porque é proibido filmar E aqui nessa parte O pessoal normalmente vem Ora Ele presta os seus respeitos A Krishna Então essa é a árvore Que existe desde a época de Krishna Krishna subiu nessa árvore E pulou no rio Yamuna E como vocês podem ver Ali tá a rua Da onde eu filmei Então as pessoas vêm Colocam a mão Colocam a mão nessa parte da árvore E colocam na testa Pedindo as bênçãos Também Os indianos Eles amarram fitas Pedindo algum desejo O desejo maior É você descobrir o amor por Deus Porque você pedir Qualquer coisa material Ela fica um tempo Depois vai embora Aí você pergunta E qual o seu desejo? Meu desejo é que Vocês que estejam assistindo Sejam felizes Sem coisas materiais Logicamente né Que vai acabar Então o negócio é espiritualidade Aí você pergunta Que tipo de árvore é essa? Essa aqui se eu não me engano É uma árvore de tamarindo Então você pode ver Que ali é oco E todo mundo fica curioso Para dar uma olhadinha Fala assim O que será que tem ali? Então são centenas de pessoas Que passam aqui todo dia Para poder dar uma olhada Eu vou mostrar para vocês também Então é costume As pessoas encostar a testa E depois dar uma volta Aqui nessa árvore Sempre sentido horário Aqui está as marcas Dos pés Do Sr. Krishna Porque ele era uma criança né E também está Os símbolos do Sr. Vishnu Que é o Búzio A Gada Quer dizer A Massa A Chakra O Lotus Aí você me pergunta O que está escrito ali? Ah garoto Vou te falar Ali está escrito Shirade Shirade Eu já fiz Vários vídeos aqui no canal Né? Então Onde você passa Aqui em Vrindavan Todo mundo fala Shirade Ali está o templo Esse Esse prédio Verde e azul Só que eu não posso Filmar ali Porque tem uma placa Escrito Proibido tirar fotos Quer ver? Já é Shirade Viu? Todo mundo responde Ali embaixo Está escrito Shrirama A palavra Shri É um nome Da deusa da fortuna E também Quer dizer Senhor Pessoa respeitável É mais ou menos isso Aqui atrás É a casa do pessoal Que cuida Tem um pessoal Que cuida aqui Já tem uma família Uma tradição Que cuida Há várias gerações Então eles Mantém o local limpo E todas aquelas Caixinhas Que você vê Por exemplo Tem uma caixinha ali Tem uma caixinha aqui É normalmente Para o pessoal ajudar Com a manutenção E é costume Que todos os indianos Deem uma doação Seja ela singela Ou grande Mas todo mundo Dá uma doação Eu também Deixei uma Pequena doaçãozinha Graças a vocês E você que está vacilando Não vai se inscrever No canal Se inscreve aí Curte os vídeos Compartilha E se você achar Que o nosso serviço É interessante Se torne membro Tá bom? Pessoal Muito obrigado E até a próxima E até a próxima